Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção e seu árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros e a falta sobre ele. E a falta. Teremos três minutos de acréscimo. Aí a chegada do... Tentou o passe mais à frente. Único presente na partida de hoje, 81.007 espectadores. Nene. Dominou! Olha a oportunidade aparecendo aí! Dá um chupão para o ataque, o torcedor não gosta. Recebeu em profundidade. Trabalhando na direita. Mais uma bola longa. 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 Mais uma bola longa.